O Ministério da Saúde vai enviar nos próximos dias soro extra para picada de animal peçonhento. Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais vão receber a cota mensal e uma extra por conta das enchentes. Hoje foram enviadas mais de 8 mil ampolas para Minas Gerais para vítimas de picadas de serpentes, aranhas e escorpião. São 1.100 ampolas a mais do que é enviado normalmente todos os meses ao Estado. Com as enchentes, os animais peçonhentos tendem a ser carregados pelas águas e o número de acidentes também é maior.